Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, mais uma semana começa e é sempre muito bom estarmos juntos. Vamos iniciar a nossa aula fazendo a nossa oração. O anjo da minha guarda, que me protege, ilumina e me abençoa, ajude-me todos os dias a ser uma boa pessoa. Amém! Você sabe que dia é hoje? Vamos olhar o calendário. Hoje é segunda-feira, dia 22, mês novembro, ano 2021. E a nossa data fica assim, 22 do 11 de 2021. E escrita assim, segunda-feira, 22 de novembro de 2021. Olá, crianças! Boa tarde, tudo bem com vocês? O professor Leomar espera que sim. Então, vamos aí fazer nossa primeira atividade da semana? Nós estamos começando aí uma nova semana, né? Hoje é segunda-feira, dia 22 de novembro, tá bom? Para a atividade de hoje, o professor quer que vocês façam essa atividade matemática, tá? Está aí com a data de hoje, dia 22 de novembro, tá bom? O que vem antes mesmo? Então, nós vamos colocar aqui o antecessor de um número. Na aula passada, o professor deixou um videozinho de antecessor e sucessor. Então, vocês podem estar assistindo ao vídeo, tá bom? Então, vocês vão completar aí, ó, qual é o antecessor em cada caso? Então, nós vamos anotar o número que vem antes, que está atrás, tá bom? Então, vocês vão anotar aí, ó, por exemplo, no primeiro quadrinho aqui, ó, que número que é esse aqui mesmo, formado pelos algarismos 7 e 8? Isso, esse número é o 78. Muito bem, parabéns! Está vendo que aqui na linha tem um espacinho, falta o número que vem antes dele? Então, nós vamos completar com o número que vem antes. Qual o número que vem antes dele? Vamos colocar aqui uma sequência numérica? Por exemplo, o professor colocou para vocês aí em cima, ó, 78. Depois do 78 é o sucessor. O número que vem depois é o 79. Mas aqui nós não queremos saber o que vem depois. Nós vamos colocar o número que vem antes, esse número que vai vir aqui, ó, antes do 78. Vai vir nessa caixinha aqui, tá? Antes do 78. Será que número que vem antes do 78? Vamos contar a partir do 75 para vocês descobrirem? Então, vamos pensar, ó, vamos contar 75, 76. Depois do 76, isso, nós temos o 77. Então, o 77, ele vem depois do 76 e ele vem antes do 78, né? Então, ele é o antecessor do 78, tá bom? Então, o número que vem antes do 78, vocês vão colocar aí na folhinha de vocês, é o 77, tá? Ó, 77. Vocês irão completar todos os espacinhos aqui com o número que vem antes, tá bom? Com o antecessor. Aqui, crianças, o professor deixou pra vocês, lá na apostila de vocês, tem aí, ó, tá com a data do dia 22 também, com a data de hoje, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, a sua própria festa. Lembra que o professor explicou na semana passada sobre o convite? O que tem no convite, né? A Liane até fez um convite da noite do pijama, quem se lembra? E isso, ela fez um convite. Se fosse você aí, criança, fazer uma festa especial pra seus amigos, qual festa que seria? O que você pretendia fazer de especial? Que tipo de festa? Então, vocês vão colocar aqui que festa seria. Tem que escrever um nomezinho aqui, tá bom? É, eu peço de novo, né? O papai e a mamãe pra ajudar a criança, tá bom? Então, ajuda ela a colocar o nome da festa que ela queria fazer. Aqui, você vai escrever quatro coisas que não podem faltar nesse tipo de festa. Quais coisas não podem faltar nessa festa? Você vai anotar aqui. Olha, se é uma festa de aniversário, né? O que é que não pode faltar numa festa de aniversário? Isso, muito bem, não pode faltar o bolo, né? Pensa, uma festa de aniversário sem bolo? Então, tem que ter o bolo. O que mais que não pode faltar em uma festa de aniversário? E isso, não pode faltar os convidados, né? Sem os convidados, não vai ter essa festa. Então, você vai depois, você vai anotar aqui, quatro coisas que não podem faltar nesse tipo de festa. Não é no convite, não, tá bom? É o que não pode faltar na festa, tá bom? Pode ser coisa de comer, pode ser convidado, né? Pode ser uma fantasia, uma roupa, tá bom? Depois, vocês vão fazer aí no quadro maior. Se fosse montar um convite para a sua festa especial, como que ficaria esse convite de vocês? Então, vocês vão fazer esse convite aqui, ó, tá bom? Vocês vão colocar o convite de quê? Que é a festa, né? Que dia que vai ser? Que hora que vai ser? O endereço vai ser na sua casa, né? Pra quem que é esse convite? Coloca aqui uma despedida também, tá bom? Você pode fazer um desenho. Aqui, o professor vai sugerir pra vocês uma festa muito especial. É o nosso aniversário, não é isso? Então, o professor deixa como sugestão que vocês fossem criar aí um convite para o aniversário de vocês. Pode ser? Então, vocês façam nesse quadrinho aí, tá bom? Aqui, ó, o professor colocou o modelozinho, né? Então, olha aqui, ó, nesse modelo aqui, o tema da festa era sobre animais da floresta. Então, olha aqui, ó, vai ter festa na floresta. Aqui, vocês irão usar a criatividade, tá bom? Então, ajudem aí as crianças, tá? Papai e mamãe a criar o convite dessa festa, tá bom? Crianças, então faça a atividade de vocês, tá? A atividade da apostila do convite e também a atividade de matemática. Abaixo aqui, o professor vai deixar um link pra vocês assistirem a história de caixinhos dourados e os três ursos, tá bom? Então, o professor deixou uma historinha bem legal aí pra você ver hoje e amanhã nós faremos uma atividade sobre essa historinha, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula amanhã, tá? Fiquem todos com Deus!